A CIDADE NO BRASIL Já não sei o que fazer Somos de um lugar muito especial Onde todo mundo é feliz Eu que não te conheço nada mal Tenho mais stress do que me perdiz Sinto-me bem, mas muito bem Estou cheio de sonhos Voa, voa mais um pouco E não deixes nunca de sonhar Voa, voa mais um pouco E não deixes de sonhar